A paz do Senhor a todos que estão aqui conosco. Estou aqui maravilhado com a presença do Senhor. Estou aqui exultando de alegria. Eu quero primeiramente dizer que este vídeo é sobre aquilo que é sagrado. Também falar de autoexame, falar de autoexame, que nós devemos fazer um autoexame para ver se a gente permanece com fé e na fé. Então devemos permanecer na fé, com fé e na fé em Deus. Com certeza a gente vai ter um aproveitamento melhor. Então para mim falar sobre profano, sobre sagrado, eu devo primeiramente colocar o que é sagrado aqui. Então a live de hoje é baseada em 2 Coríntios 13, 5, que fala sobre uma autocrítica. Então não é criticar os outros. Muitas pessoas pegam Mateus 7 como base para você criticar os outros. Não é. Justamente o oposto, falando que você não pode falar nada sem... Mateus 7, no caso, né? Falar dos outros sem primeiro se consertar, né? Então vamos ver o que é sagrado, tá bom? Sagrado é aquilo que se consagrou. É algo que é relativo à divindade ou à religião. sagrado também é santo, né? Sacro, né? Separado. Santo é separado de pecado, separado para uma finalidade. Então quem recebeu a consagração ou que se consagrou, né? Detalhe, consagração, ela só é feita voluntariamente entre as duas partes. Um recebeu a mensagem de que tem que consagrar e o outro tem que aceitar a consagração. Isso daí é se tratando de pessoas. Objeto já, o objeto já aceita porque não tem vontade, né? Então tem que receber a ordem de Deus e consagrar, separar. Mas sagrado é isso. Então é algo inviolável, não pode profanar o que é sagrado, depois que tá sagrado, se não recebe-se justa punição, certo? O contrário de sagrado é profano, certo? Então profano já é o contrário que diz que não pertence ao que é sagrado, certo? Que é estranho, que não pertence à religião, que deturpa ou viola a santidade de coisas sagradas, que é leigo, temporal, secular, que não tem finalidade religiosa, mundano e por aí vai. Sempre dando a ideia de que profano não é sagrado, certo? É o contrário. Então, então vamos ver aqui. Então não, não podemos misturar as coisas, tá bom? Não podemos misturar as coisas. Eu estou aqui ao vivo com vocês para falar de uma coisa séria. Muitas das vezes nós estamos, eu estava conversando com o pastor José Newton, né? Um abraço para ele, né? E ele pegou e comentando comigo lá, estava aberta a nossa conversa, bem espontânea, né? Para a gente chegar e ver que realmente tem certas coisas que é demais, né? E nós falamos com eles e tudo mais, eu conversando com ele, disse, ele me comentou que algumas pessoas não querem mais respeitar o que é sagrado, deixa eu dizer, o que é sagrado no passado é sagrado hoje. Eu vou usar o exemplo que a gente estava falando lá, o altar, certo? O altar seria aquela parte, já está falando alta, certo? Aonde o púlpito fica em cima, aquilo é o altar. Há igrejas hoje que apesar que o púlpito está colocado, o piso é reto, certo? O piso é reto, outros são de alvenaria, alto também, mas tem atrás do altar, quando o ponto é alugado e o dono não autoriza a gente fazer um altar. E aí o pecado fica sobre o dono, né? Do ponto. Mas a gente respeita, no entanto, aquela parte detrás do púlpito seria o altar. Aquela parte ali onde fica as cadeiras, outros ficam os instrumentos, aquela que tem o regime das cadeiras, eu vou dizer que é uma coisa histórica. No início, Lutero, o Martinho Lutero, ele não tinha a ideia de acabar, cancelar na igreja católica. Ele queria reformar, fazer umas modificações, que ela voltasse a ser a igreja primitiva, né? Que era, no início, era a primeira igreja, foi a primitiva, que era de Paulo e tudo mais. Só que a liderança não aceitou. E aí começou a Lutero a pegar. teve que sair, fugir até porque o imperador queria pegar na época, ele para trazer o julgamento à força. E ele chegou espontaneamente e os reis defenderam ele, etc. E resumindo, ele manteve aquele padrão de cadeiras atrás, que seguiu até a Idade Média e, por tradição, aquelas cadeiras são colocadas. Ou seja, o regime da católica. Não tem nada de sagrado em colocar as cadeiras daquela posição. Aquelas cadeiras ali, na verdade, a sinagoga, se você for pegar pelo texto bíblico, as sinagogas, o estilo, era tipo aquelas bancadas de time de futebol, certo? Elas vêm descendo até o chão e, na frente, fica o púlpito. Então, veja que não é, mas não é, não segue o regime da igreja católica. Mas a evangélica, apesar que ela não veio de dentro da católica, certo? A igreja evangélica veio de dentro do coração de Deus, na verdade. Mas o regime de cadeiras, sim, certo? Então, algumas igrejas evangélicas já estão mudando, botam de lado, né? Botam os instrumentos em cima. Detalhe, o instrumento está em cima do altar, o altar está santificando o instrumento. Entendeu aí? Por isso o versículo que está dizendo aqui, examinais se vocês estão ainda na fé. A fé sua foi firmada embaixo de muita fé de outras pessoas. Então, você tem que respeitar o local de culto. Tem coisas que você pode me perguntar, porque aqui não vai dar tempo de a gente fazer de tudo, né? Um pouco, não dá. Mas eu vou falar algumas coisas que estão dentro do âmago da igreja evangélica. Por exemplo, o altar diz que nós somos a igreja, mas não diz que anulou o templo. A linguagem de igreja significa dizer que a igreja é uma instituição, foi instituída por alguém, que Jesus prometeu à igreja e disse que as portas do Hades não prevaleceria contra ela, ou seja, a morte não vence, certo? O inferno não vai vencer, no sentido da igreja, ainda que morra ela, está viva, ela continua viva, porque ela vai para o céu. Então, você tem que prestar atenção de que o altar é e sempre será sagrado. Quem está lá em cima do altar? Tem que ser homens e mulheres santos, separados. Aí vem a pergunta, e quando tem alguém lá que está na prática do pecado, se não for revelado ao dirigente da igreja, a pessoa vai ser cobrada, imediatamente ou daqui a alguns dias. Se mentir no púlpito, porque o púlpito é lugar de falar a palavra, todos sabem disso, apesar que alguns querem usar para desabafos. E aí é uma coisa que eu vou alertar aos pregadores, aos irmãos sinceros que dão saudação, use para repreender a igreja, use a Bíblia, a palavra, certo? Se lembre que antes de você for falar de alguma igreja, de algum pastor, de algum irmão, se lembre que na Bíblia fala que a noiva do cordeiro é aquela, é aquelas pessoas que confessaram a Jesus, são imperfeitas, correm o risco de pecar, mas ele chama de noiva. Então, tome cuidado de falar da noiva, porque eu creio que eu não gostaria que falasse da minha esposa, certo? E noiva, porque Jesus ainda não fez o fechamento do casamento. O casamento será realizado a festa no céu. Então, por isso que chama ainda de noiva. Mas, mesmo sendo noiva, quem é que gostaria de falar mal da sua namorada, da sua noiva, da sua esposa? Ninguém. Deus também é assim. Então, Deus segue, arrisca a Bíblia. Arrisca ao pé da letra. Na Bíblia fala de prosperidade? Fala, certo? Mas, a Bíblia começa pela obediência à voz do Senhor em Deuteronômio 28, versículo 1 em diante, você vai ver. Aquele que obedecer a voz do Senhor, todas essas bênçãos virão sobre vós e te alcançarão. Então, regra de prosperidade, tem que obedecer a Deus. Não é o homem o início, obedecer ao homem. É obedecer a Deus. Em outra live eu falarei sobre isso. Mas, entenda, essas coisas de tirar foto, de tirar foto em cima do altar, peça autorização ao pastor da igreja. Porque tudo, tudo que você for fazer de diferente, mesmo estando na sua oportunidade, você tem que pedir permissão ao pastor da igreja. E deixa eu falar aqui uma coisa. Se você não crer que o pastor tem autoridade para inibir quem manda é Deus, quem botou ele ali foi Deus. Então, preste bem atenção nisso daí, que seu conceito está errado e vai se fechar portas para você. Porque o pastor tem autoridade para isso. Ele não vai amaldiçoar, certo? Mas, ele vai dizer, Senhor, olha aí o que ele está fazendo. Ele está desmerecendo a tua autoridade que tu colocou sobre mim. Pronto, é o suficiente para Deus chegar e repreender a pessoa. Mas, tem uns cantores, os levitas, tem uns que são até que são servos de Deus, assim, obedientes. Mas, tem uns que faz com a permissão do pastor. E o pastor fica assim. Então, preste atenção. Tira o microfone levemente da boca. Antes de mandar a igreja se levantar, diga, pastor, o Senhor me autoriza levantar a igreja. Se ele disser, não deixa a igreja sentada. Amém, amados, ainda sentados, vamos louvar ao Senhor. E o fogo vai cair do mesmo jeito. Mas, se o pastor disser amém, ele vai fazer esse sinal assim de levantar a igreja e a igreja vai obedecer. Mas, hoje, eu vejo aonde eu passo quebrando isso. Que autoridade você, como ovelha, está dando ao seu pastor, se você fica de pé na hora que um cantor, sem pedir autorização ao pastor, levanta você. Irmão, o pastor está ali para lhe apacentar. Hebreus 13, 7 e 17. Obedeça aos seus pastores. Você não precisa concordar, ter a mesma opinião com ele, mas tem que obedecer. Quando você insiste na desobediência, vira rebeldia. E os rebeldes, Deus diz que é a ovelha gorda, esta eu vou ser cruel com elas. Ele, no sentido de cruel, é de pesar a mão, castigar. Então, quantas pessoas disseram, venha como está, e hoje eles estão mal. Não é venha como está. Vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados. Porque o diabo bota com força, viu? Bota a carga com força. Outra coisa que é sagrado é o púlpito. O púlpito ali é chamado de tribuna por alguns e é o local onde se apoia a palavra de Deus e vai se dirigir ao culto. As pessoas do culto. O que é o culto? São os rituais de um culto, são os rituais de uma liturgia que compõem o culto. São as partes do culto. Então, você vai ver oração, louvor, oportunidades, você vai ver tudo isso daí, é partes do culto. Detalhe, você vai para a igreja, para o culto e o culto não é para receber. É isso mesmo. culto é para dar. E dentro da igreja, toda a nave da igreja, que é da frente do púlpito para lá, é a nave da igreja. É o átrio, vamos dizer assim, do templo. Então, ali é um lugar de reverência. Um pecador pode entrar de short curto? Pode. Senta-se atrás, no meio, tanto faz. Mas ele tem que respeitar o local de culto. Alguém entra fumando, obreio, obrigatoriamente, por Deus, ou pelo pastor, que chega dizendo, irmão, se entrar alguém fumando, peça gentilmente para apagar o cigarro. Então, em vigílias, que vai ter uma vigília agora, nós estamos fazendo, liderando uma vigília, juntamente com o irmão Israel e a irmã Núcia, também a pastora Lilian Barreto, eu, pastor Wallace Candahá, estamos para fazer dia nove do nove, tá certo? E dez, porque vai até o dia seguinte, né? De dez da noite às cinco da manhã, certo? Do dia dez do nove. Vai ser uma vigília tremenda, irmão. Vamos estar ali em Cajupiranga, certo? Então, na casa da irmã Ivete, vai ser fogo puro. Então, Deus está abençoando a obra. Em uma vigília, o que é que se procura numa vigília? Oração, mensagem e poder. Não pode deixar de ter isso, certo? Mas tem gente que são emocionais, vão lá para rodar. Eu vou para a vigília e hoje eu vou rodar. Ele está querendo ir para balançar, porque rodar a gente roda em casa. Eu sou contra movimentos do Espírito Santo? Não, irmão. Eu sou a favor de profecia, eu sou a favor de línguas estranhas, eu sou pentecostal, sou do manto, já fiz até um vídeo aqui de gírias evangélicas, né, que tem. Vou fazer outros, porque são muitas e eu estou colecionando. Quem quiser, vai lá no vídeo das gírias, certo? Evangélicas e coloque as gírias que você passa por aí, vai conhecendo, que já vai para o outro vídeo, tá bom? Então, eu quero dizer nesse vídeo sobre o que é sagrado, é aquilo que você deve reverenciar, respeitar. Talvez você deva ter escutado alguém dizer, reverendo, pastor, fulano de tal, né? Porque reverendo é reverência, é respeito, certo? E reverenciar é ter respeito com o local de culto. Então, vamos ver como é que você respeita o local de culto? Dando glória a Deus, aleluia, certo? Em voz alta, em voz baixa, em espírito, mas dando glória a Deus, isso é uma maneira de reverenciar. Outra coisa também é, para você reverenciar, é você ficar em silêncio, não interrompendo a mensagem do evangelho com conversas seculares. A tudo que tiver o teor de secular, ou seja, você está aqui na mensagem, está prestando atenção, está do olho na biloca do pregador, e ele na sua. E você fica prestando atenção e dando glória a Deus? Amém? Você está prestando atenção na mensagem, mas chega alguém do seu lado direito ou esquerdo e começa a dizer, olha, vamos ali para tal negócio depois do culto. Olha, depois do culto se conversa isso. Isso é falta de reverência, é uma conversa de âmbito fora do culto, né? Então é secular, seria profano. Então, até um padre, certa vez, que eu não me lembro o nome, ele disse assim, De tal hora até tal hora, até as nove, dentro da igreja teremos a festa sagrada, a liturgia sagrada. De nove a tal horário, até o amanhecer, será festa profana. Quer dizer que teria bebedeira, quer dizer que teria uma comida típica lá no lado de fora. Porque era católica, né? Já os evangélicos não se aplicam a isso. Porém, um cachorro quente é profano, é uma coisa secular, é uma coisa do mundo. Você vê alimentos que vocês, na santa ceia, já é um alimento sagrado. Que a gente faz a oração, apresenta e aí tudo mais. E serve-se a ceia. Examine, irmão, se você está na fé. Se você está machucado com algum pastor, não generalize todos os pastores por causa daquele que errou. Chegue na presença de Deus e diga, Jesus, eu vou selecionar outro pastor. Mas você obrigatoriamente tem que, aquele que você escolher, você tem que obedecer. Tem algumas pessoas que são desigrejados, meu Deus. Esses são tremendos. Então, os desigrejados são aquelas pessoas que dizem que não precisam de igreja. Estão decepcionados com o sistema religioso. Tome cuidado com esses. Tá certo? Porque o que que eles fizeram de errado, tem que ver isso daí, para ficar sem ir para a igreja. Quando Jesus manda ir? Hebreus 10, 25. Tem Lucas também, 24, 53. Então, Jesus não anulou o templo. Jesus não anulou o templo. O templo de Israel vai ser construído de novo. Tem pessoas criticando também, irmão. Primeira coisa que o diabo pega é um secretário para criticar o dízimo e a oferta. Por quê? É a maneira de manter igrejas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus pode abrir a porta da igreja, Deus pode fechar a porta da igreja. Mas lá em Apocalipse, Deus fala, é do... Quando fala de porta, é porta de oportunidade. Então, você deve considerar que quando se fecha num bairro, não fechou do ministério. O ministério é a porta que Deus abriu. Então, tem que ver isso antes de dizer, eita, Deus não está no negócio. Não fechou do ministério, ele pode abrir em qualquer canto. Então, está aberta a porta. Tem que vigiar, irmão, antes de tocar na igreja. Pegue a sua fé. Pegue a sua fé firme e diga, eu vou ao culto. Olha, Davi se alegrou antes de chegar lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, chamaram. Vamos lá, Davi. Para o culto ali, é um culto muito avivado ao Senhor, único e verdadeiro. Ele foi, ele já foi alegre. Já saiu alegre. Então, tinha degraus, certo? Na escadaria do templo, em que eles entoavam salmos subindo. Quando chegava em determinado ponto, só o sacerdote entrava. Quando entrava, acendia o candelabro, que era o fogo contínuo da presença do Senhor. E desceu a chequenar o poder de Deus lá dentro. A presença de Deus estava no templo. E Deus fala que vai continuamente, no livro de crônicas, ficar olhando e atendendo a oração feita naquele lugar. Então, quem são estas pessoas para dizer que não é para ter mais tempo? Que não precisa ir mais para a igreja? Precisa. Precisa, irmão. E oferta e dízimo hoje é algo voluntário que você não paga. Se você disser que paga, é mentira. O dinheiro é de Deus. Tudo é de Deus. Você devolve. Você devolve. A oferta se chama, até algumas vezes, de donativos, em algumas versões da Bíblia. Então, eles fizeram doações. No sistema de lá, era um sistema rural. A gente não é um sistema rural. Então, o jeito de dizimar é financeiro. Certo? Só que você tem que ver que a oferta é para manter a casa e a obra do Senhor. E como é que eu faço isso? Um pastor, presidente das Assembleias de Deus, disse uma vez. O dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Nesse sentido, ele tinha razão. E eu vou dizer uma coisa. Nesse sentido também, tem crente fechando a igreja e pagando o preço por isso. Tá bom? Preste muita atenção que isso é sério. Tem crente fechando as igrejas. Ele chega, fala, não vou dizimar, com o de cá. O outro escuta e diz, a gente não vai dizimar, deixa o pastor aperreado. Deixa o pastor gemendo. Quando a Bíblia fala que não é para deixar o pastor gemendo. Para desfazer a obra gemendo. Tá lá em Hebreus 13. Então, a minha posição é que quem escreveu o livro de Hebreus também foi Paulo. Você vê nos últimos capítulos que ele fala de Timóteo. Que foi para a Itália. Então, irmão, essa é a minha opinião. E eu gostaria que você olhasse, se examine. Se examine, preste atenção. Tem coisa que um pastor não precisa nem pedir. É um obreiro de Deus, ele já vai fazendo. Ele já vai deduzindo. De tanto andar com aquele pastor, ele vai ficar sabendo o que o pastor quer. Então, eu peço a vocês que diante de Deus e dessas testemunhas que me ouvem, que vão ouvir essa live ainda, eu quero que vocês pratiquem mais sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Certo? Então, a mensagem de Deus, em geral, tem várias coisas. Mas o que dá força na hora da prova, irmão, é a palavra. Mas o que alegra o Espírito é o louvor. Então, você tem ferramentas aí. E a última é o que nós vamos fazer aqui. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí embaixo que eu vou responder a vocês. Pode me perguntar no privado também. Tá bom? Então, sempre vamos fazer essas lives, certo? Dez e meia normalmente é o horário, certo? Mas hoje eu resolvi fazer nesse horário melhor para que todos sejam atendidos. Então, em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus, meu Pai de eterna glória, estamos aqui, Senhor, reunidos para pedir a bênção sobre essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, a todos que me ouvem, converta, Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que precisam de conversão. Aqueles, Senhor Jesus, que estão com a vida financeira acabada, estão acreditando, Senhor Jesus Cristo, que existe realmente uma crise. Coloque Ele no centro da sua vontade. Abençoe as finanças de cada um. Abençoe o relacionamento de cada um. As vidas de cada um, meu Pai, em todas as áreas. Eu, Senhor Jesus, determino uma bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a cada um que assistir este vídeo. Em nome de Jesus, eu digo amém. Amém, a paz do Senhor e até a próxima.